Música Gere a mudança Transforme o mundo através do otimismo, da comunicação e das virtudes Incentive as pessoas ao seu redor a apreciar e celebrar as diferenças culturais Desenvolva-se Desenvolva suas competências em comunicação Encontre o seu lugar com um cidadão global Aprenda novas ferramentas Faça a diferença na sua comunidade Transforme o futuro Transforme a forma que as pessoas enxergam o futuro Transformando suas atitudes, promovendo sociedades inclusivas Para um desenvolvimento sustentável Seja um voluntário da União Planetária Participe da nossa oitava formação de voluntariado Agora no restaurante Suprem Verda No dia 25 de agosto A partir das 17h30 Fique por dentro e inscreva-se através do e-mail Ascom.arroba.uniãoplanetaria.org.br Desenvolva-se